Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais ideias divertidas e muito bonitas para você decorar a sua casa. Hoje a ideia é perfeita para você convidar a família e os amigos para uma refeição. Um porta-talheres feito com latas. Vamos aos materiais? Seis latas, percevejo, tira de couro ecológico, tinta esmalte sintética colorida, seis parafusos, parafusadeira ou chave Phillips, pedaço de madeira de 25x15cm, verniz e spray, furadeira com broca de 2mm e fita crepe. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar as latas. Essa que eu estou usando, ela tem um excelente acabamento, mas dependendo da lata que você utilizar, vai ser necessário lixar para evitar aquelas pontas. E então nós vamos fazer um furo na lata que nós vamos parafusar depois. Eu vou usar aqui a furadeira, mas você pode também usar um prego ou martelo se for o caso. Eu vou colocar a broca aqui na lata e vou primeiro marcar a lata com essa broca sem ligar. E depois vou usar a furadeira. Vou fazer nas outras latas também. Agora é hora de fazer arte. Nós vamos pintar as latas. Mas, para isso, nós vamos vedar do lado de dentro o furo e nós vamos envelopar essa borda da lata, para dar um acabamento mais bonito depois. Agora eu vou pegar um papelão, para não fazer muita sujeira, porque eu vou trabalhar com a tinta spray. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras latas. Tcharam! Olha que lindas essas latas pintadas. E, repara só o acabamento. Que coisa mais linda. Tá vendo? Eu peguei a madeira e vou invernizá-la. Olha como é que ficou a minha madeira. O verniz já secou e ficou linda, maravilhosa. Mas, se você não quiser invernizar, você também pode usar o fundo preparador e escolher uma cor de sua preferência. Como assim? Você não sabe o que é fundo preparador? Então, vai lá no canal e veja os outros vídeos para você aprender como faz. Tá bom? Então, agora nós vamos parafusar essas latas na madeira. Eu costumo marcar com o parafuso antes. E agora, na sequência, eu vou parafusar a da outra extremidade, porque depois eu regulo a distância com a lata do meio. Agora eu consigo regular a distância entre as duas latas. Agora, a mesma coisa do outro lado. Apoie as latas com cuidado. Então, vou pegar a minha tira. Medir aqui para fazer a alça. Então, aqui está meu tesouro. Bonitinha! E agora, para travar a nossa alça, nós vamos usar um percevejo. Mas, como ele é muito delicado e, às vezes, quando você usa o martelo, ele pode entortar, a gente vai fazer um furo guia. Então, com a furadeira. Não precisa fazer um furo muito profundo, senão o percevejo não para. Finalizar com o martelo. Do outro lado, a mesma coisa. Tcharam! Olha como ficou lindo! E agora, ai, meu Deus, eu estou louca para usar. Vou pegar meus talheres para colocar aqui. Agora, é só chamar a família e os amigos para comer. Para comer, 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 comer. E ainda mais para usar esse incrível porta-talheres. E aí, gostou? Quer receber mais dicas criativas como essa? Então, assine o nosso canal no YouTube e clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo! Tchau!